A Xuxa postou um vídeo respondendo o pessoal que estava questionando ela por que se manifestar politicamente, por que agora, por que no Lula, aquela piada do faz o L, sabe, para qualquer notícia que sai o pessoal manda fazer um L, a Xuxa fez um vídeo sobre isso. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, eu não vou tocar o vídeo, fiquem à vontade para entrar lá na rede social da Xuxa, se você quiser dar uma olhada no vídeo e tudo mais, mas esse aqui é o vídeo, ó, aqui está o videozinho da Xuxa, deixa eu me colocar aqui do lado e eu vou baixar aqui o vídeo, aqui, assim fica melhor. A Xuxa foi lá e postou o videozinho dela explicando o porquê que ela se manifestou politicamente, acho que todo mundo tem liberdade para se manifestar e gosto muito quando a pessoa tem e sabe que tem essa influência nas pessoas que seguem ela. Eu gosto da pessoa que tem noção de que o que ela fala influencia outras pessoas e a Xuxa usa desde muito tempo o espaço dela, mesmo que ela não saiba, ou ela acha que não é, para manifestações políticas. A causa dela sempre foi muito escancarada, principalmente com relação à criança, proteção à criança, auxílio, tudo. Então isso também é uma situação política, ou não. E a Xuxa foi lá e colocou alguns motivos sobre isso. Como eu falei para vocês, ela começa dizendo ali que na realidade, que ela sempre fez, falou ali, ela sempre foi a política, que ela nunca se envolveu, que ela nunca gostou de falar sobre política, até porque ela diz aqui, no entendimento dela, que ela nunca quis tomar partido de alguém ou alguma pessoa. Só que, quando ela encontra um senhor de 67 anos, que é machista, que é homofóbico, que é racista, que odeia os animais e que ainda tem a coragem de falar em alto e bom som mais de uma vez, aqui ela colocou duas vezes, mas foi mais de duas vezes, inclusive, em locais diferentes, como ela diz aqui no vídeo, que pintou um clima com uma criança de 13, 14 anos, ela diz que aí realmente, se ela pudesse fazer um L, ela faria dois L's, ela faria três L's, porque ela queria que esse homem sumisse. Esse homem é o homem de 67 anos, que foi presidente da república por quatro anos. E ela, inclusive, termina o vídeo dizendo que essa pessoa não merece nem respirar o mesmo ar que a gente. Essa é a opinião da Xuxa, que se ela pudesse, agora, ela faria o L mais de uma vez. Porque o importante era tirar essa figura repugnante, que tem um posicionamento que ele não faz questão de esconder, que vem de uma leva de políticos que perceberam que quanto mais eles falam aquilo que eles realmente pensam, mais agrada um nicho muito específico. O pessoal aprendeu a fazer conteúdo para a internet, aprendeu o poder do nicho, o poder de você tocar um grupo muito pequeno de pessoas que se identificam demais com aquilo que você está falando. Então, tem uma quantidade de pessoas fazendo e entregando esse conteúdo muito grande. Uma quantidade de pessoas que entendem a força que tem de conexão com o nicho. Esses políticos estão fazendo isso. E o problema é que esse nicho não é pequeno. O problema é que o nicho da política da extrema-direita é um nicho com uma linguagem muito simples, muito rasa, que dá uma solução muito rápida para problemas muito complexos e também é carregada com uma quantidade gigantesca de preconceitos que tem em várias sociedades diferentes, uma da outra. Aqui a gente está falando, eu sempre falo isso, sempre falo isso. A gente está falando aqui do Brasil, mas poderia ser de qualquer outro país. O político sabe exatamente quais são as dores daquela população. E aí como eles sabem as dores dessa população, eles vão lá na ferida. E eles acham que... e eles oferecem um remédio. Às vezes eles oferecem uma cloroquina. Às vezes eles oferecem um remédio para vermes que não tem efeito nenhum. E a população ou as pessoas que se identificam com esse nicho muito específico, elas compram essa ideia. Elas acham que ela é a solução. Então, esse vídeo aqui, inclusive, da Xuxa, serve até para o Paulo Coelho. Que tem um outro vídeo aí que eu falei, inclusive, na última live, na segunda-feira. Toda segunda e quarta-feira, nove horas da noite, eu estou aqui ao vivo com vocês para a gente conversar sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Entretenimento, política, enfim. Em especial, na última live, eu falei sobre a crítica até do Paulo Coelho, em que ele disse que se arrependeu de se empenhar dessa maneira na campanha, que o governo Lula, até nos três primeiros meses, estava patético. Patético dependendo do ponto de vista. O patético, eu acho que realmente depende muito do ponto de vista, não por percepção, por espectro político, ou por você se agradar mais ou agradar menos, por você se identificar mais. Acho que isso também. Mas não é disso que eu estou falando. O ponto de vista que eu digo é que depende muito, realmente, de quem está enxergando, quem está ali agora e quem estava antes. O que estava acontecendo antes e o que está acontecendo agora. Tem gente que realmente acha que o que estava acontecendo antes, enquanto Bolsonaro era presidente, era exagero da mídia, exagero de uma esquerda barulhenta, lacradora. Isso existe. E existe. Existe o exagero na mídia, existe o exagero de determinado posicionamento político. Isso existe porque existe. Não porque é de esquerda, ou porque está na mídia, ou porque é de... Não é isso. Mas eu vejo que depende muito, porque tem gente que assistiu os últimos quatro anos e tudo o que foi falado, e interpreta como piada, como, ai, qual é o problema? Não é nada demais falar isso. Por que ele não pode ser quem ele é? É só um pobre cidadão comum como todos os outros, como todos os outros tios de WhatsApp que falam esse monte de besteira no grupo, no churrasco, na reunião de trabalho, sei lá, qualquer outro lugar que você queira imaginar ir, que você já viu um tiozão de WhatsApp fazendo esse tipo de coisa. Não é isso. Não foi isso que aconteceu. Tem gente que ainda acha que o papel do presidente da República, falando contra uma vacina durante a maior pandemia da nossa geração, eles acham que isso não surte efeito nenhum, que não tem crime nenhum envolvido, que não tem responsabilidade nenhuma, que as pessoas fazem o que elas querem fazer, porque também acreditam naquela concepção um pouco distorcida da realidade de que é cada um por si e liberdade individual e cada um faz o que quer e ninguém tem nada a ver, não tem nada a ver com a vida do outro, cada um faz o seu. Sabe essa concepção de cada um tem que cuidar da sua vida, eu tenho o meu direito, você tem o teu direito, a liberdade de expressão, mas aí isso tudo, toda essa liberdade tem limites. O limite é um livro de regras não escrito de um grupo que se diz ou se denomina a família tradicional. os padrões de costume ou aquilo que é considerado como correto e errado na percepção, de novo, de um grupo muito seleto e específico, que exclui, que tenta excluir, que tenta matar, que fala num tom que não está mandando matar. mas diz assim, também se alguém fizer, você vai ter que entender que as pessoas não conseguem lidar com a diferença, com muito diferente. Essa é a fala. Tem gente que acha que quatro anos do Bolsonaro não foram nada. Tem gente que acha que nos quatro anos do Bolsonaro não teve perigo nenhum de golpe, de tentativa de golpe, de conspiração, de reuniões, que tem gravação, tem as imagens agora disponíveis para todo mundo, de reuniões ministeriais, que era uma grande reunião de conspiração contra o país. Não é contra aquilo que eu, você, o tiozinho, a tua vizinha, não, não é isso. Reuniões de conspiração contra o país. O mundo resolveu olhar para um lado, entendeu coisas que demorou muito para entender, mas ok, finalmente entendeu e o nosso país resolveu cruzar os braços e falar, eu vou andar no caminho contrário. eu vou queimar tudo que puder, eu vou usar todos os recursos que puder, todos que tiver, todos, sem noção nenhuma, sem noção de que acaba, de que termina, de que tem que existir um equilíbrio para que tudo possa existir. Então deixa a boiada passar, deixa entrar garimpo, ignora a situação, questão psicológica nesse país, isso também foi jogada no lixo, deram descarga, o nosso presidente Bolsonaro fez questão de dizer que não era de interesse do governo assistência psicológica em escola, especializada. Ele sempre achou isso, o Bolsonaro acha, ele defendeu em determinado momento desse país que se voltasse manicômio, que se pudesse, por favor. o Bolsonaro falou, o Bolsonaro falou e fez coisas que qualquer outra pessoa, de qualquer outro espectro político, principalmente de um específico, se tivesse sido de um espectro político muito específico, essa pessoa estaria presa, não ia estar andando, viajando para outros, fugindo para outros países, isso não ia existir. e eu fico muito feliz que a Xuxa, com o alcance que ela tem, com o poder da fala que ela tem para toda uma geração ou três gerações ou quatro gerações, eu fico muito feliz que ela venha a público e fale os motivos dela fazer isso. para que a gente entenda o porquê. Talvez as pessoas já tenham esquecido, talvez o Paulo Coelho já tenham esquecido o porquê que ele se empenhou tanto na campanha desse governo que agora ele considera patético. Eu não esqueci. E eu tenho certeza que tem, no mínimo, e eu sempre vou falar isso porque eu vou fazer questão de lembrar, no mínimo, 600 mil pessoas estão por aí lembrando todos os dias do motivo para se empenhar tanto para tirar Jair Bolsonaro da cadeira de presidente da República.